E os tubos digestivos? Na letra B de dispositivos, a gente não vai ver só dreno, a gente não vai ver só IOT, tracostomia, fio de eletrodo. É muito frequente da gente ver tubo de alimentação, tubo que o paciente usa ou para fazer alimentação dele ou para fazer drenagem do conteúdo do estômago, nos casos, por exemplo, de obstrução. Geralmente você passa uma sonda gástrica em sifonagem para desobstruir aquele conteúdo do paciente. Só que a gente sempre tem que estar preocupado com a posição desse tubo. Não é porque você passou pela guela do paciente, teoricamente, que aquilo foi para o estômago mesmo. Você tem que garantir que está no estômago. E hoje ainda o método mais usado para saber a localização do tubo é a radiografia do tórax. Então você passa o tubo, na verdade a enfermeira costuma passar esse tubo, e aí pede a radiografia de tórax para saber se o tubo está no lugar. Só que não adianta você pedir o RAI-X se você não sabe olhar o RAI-X. E eu garanto para você que você não vai poder ligar para o radiologista e falar, olha aí para ver se esse tubo está no lugar para mim. É você que vai ter que olhar e ver se está no lugar. Primeiro que o audio de RAI-X demora dias e dias para sair. Não é assim na hora não. Na esmagadoríssima maioria dos serviços mesmo, que são os serviços muito bons. Então, está vendo essa ponta mais densa aqui? Isso aqui costuma indicar para mim que eu estou em uma sonda enteral. As sondas enterais, a pontinha dela costuma ser metálica para justamente ajudar a entender a localização do tubo. Então, como a sonda enteral vai ser usada para alimentar o paciente e eu não quero que esse alimento vá para o pulmão, eu tenho que ter um marcadorzinho aqui que vai exatamente, sem sombra de dúvida, me dizer onde está a ponta dessa sonda. Beleza. Mas como é que eu saberia que essa sonda, ela não está, sei lá, no esôfago ainda e eu só precisaria empurrar mais um pouquinho para ela chegar no estômago, como se ela estivesse alta? É muito simples. A anatomia do esôfago, ela é muito previsível aqui no tórax. Ela é uma anatomia que vai ser central até mais ou menos o nível da carina e a partir do nível da carina, ela vai se direcionando para o hipocondro esquerdo até meio que atravessar o diafragma na região próxima do que a gente chama de seio cardiofrênico esquerdo. Então, o seio cardiofrênico esquerdo é um referencial para você entender o trajeto do esôfago. Aqui eu vou ter a topografia da bolha gástrica, ainda que eu não consiga ver exatamente essa bolha gástrica. Então, quando eu percebo um tubo que ao invés de seguir centralzinho aqui, central, e descer só aqui para medializar, quando eu percebo que o tubo está lateralizando muito antes e vindo para uma posição que com certeza o esôfago não vai estar, porque o esôfago passa central e depois ele vai virar só um pouquinho, o mínimo necessário para chegar aqui no seio cardiofrênico esquerdo. Então, isso aqui não é trajeto de esôfago. Isso aqui é o trajeto exatamente de quem? Do bronquio esquerdo. Então, quando eu vejo a sonda sair do trajeto esperado do esôfago, eu já sei que ela foi para o lugar errado. Se eu colocar alimento nessa sonda, esse paciente vai fazer uma baita pneumonia e ele pode até virar órbito, infelizmente. É por isso que é tão importante saber bobagens de anatomia radiológica no rachis de tórax até no contexto de UTI. Olha só mais um exemplo aqui de uma radiografia do tórax. Perceba, aqui a gente tem uma intubação que está em uma posição ok, né? Então, aqui a sombra do ar da traqueia, a carina mais ou menos aqui. Eu espero que vocês já estejam começando a conseguir enxergar a traqueia e a carina. Você vê que a extremidade do tubo de intubação, ela não está nem muito longe e nem muito perto da carina. A carina está mais ou menos naquela faixa de 2 a 5 centímetros esperada, mas tem mais coisa nessa radiografia. Tem uma estrutura que tem uma pontinha densa que vem de lá de cima, vem, 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 vem e quando chega aqui ela lateraliza demais. O que é isso aqui? É uma sonda enteral. E o que aconteceu com esse paciente? Se eu comparar a densidade desse terço mais inferior do pulmão esquerdo com a densidade desse terço mais inferior do pulmão esquerdo, na verdade, pulmão direito, pulmão esquerdo, tá? Se eu comparar a densidade desse terço mais inferior do pulmão esquerdo, isso aqui, galera, está vendo que está mais branco, que está mais opaco? Isso aqui é consolidação. Isso aqui é uma consolidação que não estava aí antes. Essa consolidação apareceu depois de ter passado essa sonda de forma inadequada e ter iniciado a alimentação. Isso aqui é uma pinhomonite relacionada a esse conteúdo alimentar colocado numa sonda que estava mal posicionada. Então, isso aqui é uma baita iatrogenia.